Bora conferir comigo a nova Lautipul da Binance que está para abrir aqui, que é da Omni Network. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala, povo rico! Tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero que pedi um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só o bolso não. Então compartilhe, deixe o teu like, comente, chega a mais. Lembrando que todos os links que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo estão na descrição, inclusive o link para entrar nessa Lautipul aqui na Binance, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a Lautipul, como ela vai funcionar, classicona. Vou explicar um pouco do projeto e até mesmo o fundamento das Rollups, para quem não entende. Bom, então vamos nessa. A Binance será a primeira plataforma a listar o token, que é o Omni, tá, pessoal? Um token aí de um projeto bem interessante, que envolve aí a reunião de projetos de Rollups, que é de escalabilidade de Layer 2, segunda camada, bem interessante mesmo. A negociação vai ser o dia do meu aniversário, rapaziada, dia 17 do 4, às 12 UTC. Lembrando que são 3 horas de diferença para a gente aqui, tá? Então 11 e 10 são 9 da manhã. Então a partir das 9 da manhã estará sendo aí liberado aí na Binance o sistema aí de Lautipul. Lembrando que ela não está aberta ainda, tá, pessoal? Então ela tem o prazer de anunciar a 52º projeto aí de Lautipul. Estão sendo muito inteligentes, estão inclusive conseguindo manter o preço do token, mesmo na queda do mercado. Hoje tiveram altcoins que bateram mais de 30% de queda hoje, tá? Então os olhos poderão apostar aí, né? Colocar o BNB e o FDUSD, antigo BUSD, em pools para formar OMNI durante 4 dias de Lautipul, tá? Então começando aí a partir do dia 13, aí no dia 17 você vai poder estar vendendo, tá, pessoal? Então muito importante que vocês já entendam isso. A venda do token é no dia 17, às 9 da manhã. Dia 17, deixa eu ver que dia que vai cair aqui, ó. Vai ser na quarta-feira, às 9 da manhã, é onde você vai poder estar vendendo o token e para o SDT, tá? Agora, a Lautipul abre, no caso, amanhã, né, dia 13 do 4, às 9 da noite, beleza? 10, 11, 12, isso mesmo, 9 da noite, tá? Então ele fala aqui o nome do token, fornecimento máximo de 100 milhões, é um supply baixo, recompensas aí que podem chegar a 3.5 fornecimento total máximo do token, que são 3.500.000 tokens, e fornecimento circulante inicial, então ele fala aqui, contrato inteligente Ethereum, né, pessoal? Tá falando de roll-ups, tá falando aí de escalabilidade, Layer 2, KYC, é tudo bonitinho. Então, você pode estar fazendo aqui, então, o staking de BNB, que representa 85% do volume dos tokens disponíveis, e o FDUSD. Então eu vou disponibilizar os dois aí, os links para vocês, em stake de BNB, você pode estar fazendo em BNB, e em FDUSD. Claro que em BNB você acaba tendo um desempenho, uma maior forma aí. Lembrando que ainda não abriu, daqui a 3 horas, 38 minutos aí, período de farming, tá, pessoal? Então a gente vai ter a liberação aí, já logo mais. Então fiquem ligados, que assim que esse vídeo estiver ativo já no YouTube, vai demorar aí, vai estar quase para sair já a Loud Pool. E quanto mais cedo você colocar os teus BNBs, o teu FDUSD em Loud Pool, melhor, porque é em hora, né? Então quanto mais tempo você deixa esses 4 dias, então abriu, já coloca, beleza? Tem o BNB, tem o FDUSD? Coloca lá. Ah, eu posso tirar? Você pode tirar a qualquer hora. Lembrando que, ao tirar o token, você está tirando aí o ganho do token Omni, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o projeto, né? Então Omni une todas as row-ups, então a ideia aqui é uma blockchain específica para conectar todas as row-ups de segurança por meio de uso de reestakeamento, tá? Então uma acabada row-up integrada do Ethereum, rapaziada. Eu gosto muito das ideias aqui, tá? Integração cumulativa de layer 1 para layer 2, né? Então segurança em escala. Fernando, eu não entendo muito o que é isso, o que é uma row-up, né? A row-up, pessoal, no meu curso eu ensino, mas eu vou falar rapidamente aqui para vocês. A row-up, ela nada mais é uma solução de escalabilidade e barateamento de custo de uma rede que é sufocada. Layer 1 é uma rede principal. Pensa como se fosse uma árvore mesmo, né? Uma estrada principal. Então uma row-up, ela é construída para desafogar estradas secundárias, ideias secundárias aí para poder desafogar essa layer, tá? A row-up, ela é dividida em dois tipos básicos. A gente tem aqui o modelo chamado de ZK row-ups, ou também chamada aí de conhecimento zero, onde as validações, elas são, as validações ocorrem fora da cadeia principal, então em cadeias paralelas, enviando a prova dessa validação para a blockchain principal. Então um exemplo que eu posso estar citando aí para vocês de ideias como essa, a Starknet, a ZK-Sync agora, que nós temos aí a liberação, a ZK-Link. Bom, entre muitas outras aí que utilizam essa ideia. Já no caso, a row-up Optimism, otimista, tá? Ela assume que todas as transações são válidas e elas utilizam o que nós chamamos de prova de fraude, tá? Então, essas validações, beleza, tudo está funcionando, as transações são válidas na layer, só que o que acontece? Conforme chegam as validações, caso aconteça qualquer erro, aí inicia, aí no caso, um desafio aí que são as provas de fraude. Então quem faz muito isso? Árbitro, um optimismo, né? Então são aí as mais famosas hoje que utilizam o conceito de layer 2. A própria Polygon, Matic, também tem a parte aí de layer 2, né? Então, cara, é muito interessante, realmente bem bacana as ideias de row-ups. Então a Omni é exatamente isso, é para unificar os projetos de row-up, tanto de conhecimento zero como do otimista, tá? Então desenvolvedores, né? Então permite que os desenvolvedores programem aplicativos globais, abrangem todo o ecossistema de row-up da Ethereum. Eu acredito muito no crescimento de projetos da Ethereum e de row-ups para os próximos anos, tá, pessoal? Claro que ainda a gente pode passar por muita volatilidade, hoje o próprio mercado teve uma volatilidade muito intensa, mas eu acredito que sim, possa dar muito bom. Então expansão, inovação, tal. Então ele passa aqui toda a parte de adoção, os ecossistemas, né? Sushi, Arbitro, Optimism, entre várias outras aí que já utilizam os conceitos. Então, bem legal, bem bacana. Então, mais uma vez, recomendando aqui a poucas horas, teremos aí a abertura da Loudpool. Não perde tempo, manda bala. Aqui tem tudo para você. Tem white paper, tem Telegram. Recomendação. Lançou no dia 17? Vende tudo. Não segura esses tokens. Vende para depois, se você quiser investir, compra quando tiver um preço mais abaixo. Fechadinho? Então é isso aí. A gente acredita que todo dia eu estou aqui trazendo, não um, mas vários vídeos, né? De vários modelos diferentes. Análise de mercado, meme tokens, token inteligência artificial, bababá e Loudpool. Então eu espero que você tenha gostado. Comenta a tua interação, é essencial para o crescimento desse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tudo de bom, valeu. Tchau, povo rico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho